O vídeo de hoje será desse reloginho aqui, um relógio automático bastante antigo para fazer uma revisão, certo pessoal? Dar um polimentinho nesse vidro e o que você vai acompanhar comigo hoje. Esse relógio pertence ao Rodrigo Soares, lá de Campos do Jordão, São Paulo. Pelo que já me disseram, uma cidade turística muito bonita, bastante frio por aqueles lados também, não conheço ainda, quem sabe um dia a gente dá um pulinho lá para conhecer esse local. Vamos ao vídeo então. Olha só, é um bulova. A princípio, quando eu vi a carinha dele, pensei que fosse um omega, bem parecido. Estaremos desmontando essa máquina e fazendo uma revisão e você vai acompanhar com a gente. Aqui eu solto essa peça para retirar o rotor. É, o eixo aqui é bem justo, né? Vamos tirando aqui com cuidado. Pronto. Retiramos a tige através desse parafusinho aqui. E aqui o cliente me pediu para tirar um pouco dessas manchas, né? Mas infelizmente não será possível. Se a gente for tentar tirar, vai arrancar a tinta do mostrador, né? Então prefiro não colocar as mãos. Ainda bem, pessoal, não estou mais pegando serviço para reforma de mostrador, viu? Deixo bem claro aqui, porque eu andei tendo muitos problemas aí, de serviços mal feitos, né? Então, infelizmente, ou a gente troca o mostrador quando achar, né? E quando não acha, infelizmente, eu não vou fazer mais isso, porque a gente depende dos outros, né? Infelizmente, não fiquei satisfeito com alguns serviços aí. Vamos retirar, então, a roda Canon. Deixa eu ser. Setor que prende a roda Minoteria, já que a minha... A perninha ali aqui faz o clique no tirete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passamos para o lado de cá agora E aqui a gente vê que ele está com o cabelo um pouco torto Algumas espiras estão mais próximas E outras mais afastadas Vou ter que tirar esse cabelo e também dar uma endireitada nele Tirar agora esse setor do automático São três parafusos iguais É uma máquina bem diferentona também Retirar a âncora Solta agora esses dois parafusos Pessoal, essa máquina também para mim é novidade Eu não conhecia Estou conhecendo agora Já consertei alguns bulovos Mas não desse modelo aqui Esse aqui eu não conhecia Essa peça eu vou ter que tirar depois que ela é encaixada na pressão Nós temos o eixo dos segundos Essa roda eu retiro Fazendo uma alavanca com a ponta da pinça mesmo De igual modo dos dois lados Para a gente não entortar o eixo Acabar quebrando aqui Pronto, saiu A gente vê que o eixo está intacto aqui Soltar a roda de carga Parafuso rosca normal E esse outro que é um parafuso rosca esquerda Aí ó A gente vê que o eixo está intacto aqui Solta agora o tambor. E finalmente as engrenagens. Relógio desmontado. Aqui está inteirinho. Relógio assim bem cheio de segredinhos. Ele parece ser fácil. Parece que é poucas peças. Mas não é muito fácil não. Não tem um jogo de cintura para mexer com isso aqui. Agora deixa vibrando aqui. Por mais ou menos uma meia hora. Enquanto isso vou fazer outro serviço. Daqui a pouco a gente volta. Retiro daqui. Agora vou dar uma mexidinha nesse cabelinho. Aqui a gente vê. Essas duas espiras estão muito juntas. Em alguns outros locais aqui. Tem umas mais distantes. Vamos ter que mexer aqui também. Senão o relógio não vai trabalhar pontualmente. Aqui já se encontram as peças todas lavadas. Já comecei a fazer a montagem da primeira parte aqui. Vamos agora colocar o tambor. Que se encontra aqui. Enrolar essa corda aí dentro. Que está tudo limpinho já. Engraxar. Aqui já temos o tamborzinho. Com a corda reenrolada. Engraxada. E a gente vê aqui também as assinaturas na Bulova. O tambor. Relógio também está muito bom. A maquininha está perfeita. Vamos então colocar no seu local. Vamos fixar aqui a ponte. O melhor, né? Está ponto cabeça aqui o negócio. Cá estamos novamente. Vamos agora colocar o balancinho. Já retirei os dois rubis do balanço. Tanto de baixo como de cima. Já fiz a limpeza. A lubrificação também. Olha só. Já começou a dar sinal de vida. Fiz o endireitamento também do cabelo. Que estava com voltas aí diferentes umas das outras, né? Já melhorou bastante. Apesar da mexidinha que eu dei, estou percebendo que ele está um pouquinho para lá. O cabelo está um pouquinho ainda amontoado para lá. Para o lado de cá, para o lado esquerdo. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá para ficar igual também. Do mesmo jeito que está aqui, ó. Agora sim, ficou mais centralizado. Vamos continuando. Vamos então continuando. Aqui a gente vê que tem aquele eixinho, né? Onde eu tirei essa rodinha. Vamos encaixar aqui novamente. Colocamos a punção aqui. Deu uma pressionada bem de leve. Pronto. Agora eu coloco aqui o eixo dos segundos. Mais uma parte colocada. Vamos colocar agora aqui a base que vai sustentar o automático. Bem aqui nesse local vai essa peça. Presa com um parafuso. Bem minúsculo e curtinho. Aqui vai ter apoio para duas rodinhas do automático. Aqui vai essa roda. Do lado vai essa outra. Aqui nessas engrenagens de cima, como as laterais, eu coloquei um pouquinho de graxa líquida. Aqui vai essa roda que tem uma engrenagem também que vai casar com essas aqui. Já coloquei também graxa. Já coloquei também graxa nessa roda. Não, nos dentes, né? Vou encaixar aqui certinho. Essa outra aqui é a mesma coisa. Os dentes estão em casa com essa outra aqui. Já estão as duas rodas colocadas. Aqui a gente coloca uma outra. Aqui tem uma engrenagem também que vai pegar lá embaixo. Na roda de carga. Vai essa outra aqui agora que eu devia ter colocado antes, mas ainda dá para colocar aqui. Vai por baixo. Tá aí tudo encaixadinho. Uma vai engrenando na outra. Esse é o setor do automático. Quatro engrenagens. Mais uma vez aí como elas são colocadas. Bom, já que tudo está encaixadinho, só resta agora colocar essa última ponte. E os três parafusos. E o relógio está praticamente terminado. A parte da frente também já colocada. Vamos colocar agora o mostrador, hein? Já chegamos no final. Olha só que movimento lindo, 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 hein, gente? Agora a gente coloca o rotor. Tem uma engrenagem também nele, que vai engrenar naquela rodinha ali. Já lubrifiquei a engrenagem e lubrifiquei o eixo também. Coloquei uma graxinha, na verdade. E colocamos aqui a travinha, que é para prender o rotor. Travinha já colocada. E aqui a gente vê que qualquer sentido que a gente gire o rotor, ele faz o carregamento do automático. Está aí, ó. A gente vê a roda de carga também aqui, se movimentando, né? Olha só. Então, aqui eu chego mais uma vez ao final de um humilde vídeo. Beleza, pessoal? É... Funcionando tudo certinho. Foi um vídeo, assim, quase 100% detalhado. Certo? Não detalhei demais, porque... Correria, né? Tá bom, pessoal? Mas... Estamos aí, ó. Relógio funcionando. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E vamos que vamos, né, pessoal? Fico por aqui. A todos que ficaram comigo até o final, mais uma vez. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.